Pensamentos sobre você Surgem inquietamente Transbordam e se multiplicam Em minha mente São velozes demais Para se acompanhar E só existe uma coisa Que consiga nos controlar Como você consegue fazer isso? Estando longe ou perto eu sinto calafrios O corpo luta pra atingir o ponto de ajuste E sem êxito a temperatura não Para de subir É tarde demais Foi consumido por esse calor Você está longe Longe demais Por favor Divida comigo Nesse calor Hum 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 Como você consegue fazer isso Estando longe ou perto eu sinto calafrios Meu corpo luta pra atingir o ponto de ajuste E sem êxito a temperatura não Para de subir É tarde demais Donde demais É tarde demais Donde demais Donde demais É tarde demais